Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei uma aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para resolver uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 5x² menos 34x menos 7, tudo isso deve ser igual a zero. Resolver a equação é determinar os valores para x que tornam essa igualdade verdadeira. A gente vai começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes normalmente são indicados pelas letras A, B e C, sendo A o coeficiente do termo em x², neste caso, o A vale 5. É isso que eu vou anotar bem aqui. B é o coeficiente do termo em x e, neste caso, ele vale menos 34. É isso que eu vou anotar bem aqui. C é o coeficiente independente de x. E, neste caso, ele vale menos 7. Aqui está. Beleza! Nosso próximo passo vai ser calcular o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. A sua fórmula é sempre assim. B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula neste caso. Nós começamos com B², né? O B vale menos 34. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Então, temos aqui menos 34 A². Em seguida, temos o menos 4 da fórmula. Ele aparece multiplicando o valor do A, que é 5. E a gente vai multiplicar em seguida pelo valor do C, que é menos 7. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Beleza! Vamos em frente. Temos aqui menos 34 A². Isso é o mesmo que menos 34 vezes menos 34. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 34 vezes 34 é 1.156. Beleza! Então, menos 34, assim, entre parênteses, A², é 1.156 positivo. Esse sinal de mais eu posso ignorar e escrever simplesmente 1.156 bem aqui. Em seguida, menos 4 vezes 5 é igual a menos 20. Aqui está. E a gente ainda vai multiplicar por esse menos 7 bem aqui. Ótimo! Talvez você queira fazer 1.156 menos 20, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse cara eu só repeti aqui. Agora, veja só. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Dessa vez eu vou colocar o mais bem aqui, né? E 7 vezes 20 é 140. Aqui está! Beleza! Agora sim, a gente vai trabalhar com 1.156. Vamos adicionar a ele 140. Assim, vamos obter 1.296. Se você precisar, verifique. Ótimo! Essa parte acabou. Agora, o que a gente vai fazer é aplicar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Temos aqui um traço grande de fração. Em cima dele, eu coloco o oposto do valor do B. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, nós temos aqui a raiz quadrada do Δ. É por isso que a gente calcula o Δ ali primeiro. No denominador, nós ficamos com o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula neste caso. Começamos com o oposto do valor do B. O oposto de menos 34 é 34 positivo, que eu coloco bem aqui. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu vou colocar a raiz quadrada do Δ. Neste caso, a raiz quadrada do número 1.296. A raiz quadrada de 1.296, eu vou te dizer, é 36. Porque 36 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 1.296. Se você precisar, verifique. No denominador, eu tenho o dobro do valor do A. Neste caso, o dobro de 5. Então, temos aqui 10. Ótimo. Nós vamos ter duas soluções diferentes neste caso. Uma delas, quando a gente fizer a continha com mais, outra, quando a gente fizer a continha com menos. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra de x2. Uma, quando eu fizer a continha com mais, outra, quando eu fizer a continha com menos. Veja só. Fazendo a continha com mais. 34 mais 36 é igual a 70. Aqui está. E no denominador, a gente tem 10. Ótimo. Agora, vamos fazer a continha com menos. 34 menos 36, repetindo para você não se enganar. 34 menos 36 dá menos 2. Aqui está. E o denominador vale 10. Pronto. Agora, nós já podemos até guardar as soluções que a gente encontrou dentro do conjunto solução. Veja só como a gente vai fazer isso. Uma das soluções é menos 2 décimos, não é verdade? Esse menos eu vou colocar na frente da fração, fica 2 em cima, 10 embaixo. Eu posso simplificar, dividindo em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 é 1, 10 dividido por 2 é 5. Eu estou te dizendo que menos 2 décimos é uma fração equivalente a menos 1 quinto. São frações que representam o mesmo número. Agora, essa fração aqui é mais fácil. 70 décimos é uma fração aparente. Porque o número 70 é divisível por 10. Dividindo 70 por 10, você encontra 7. Então, eu estou te dizendo que 70 décimos é o mesmo que o número 7. Beleza! Encontramos, então, o conjunto solução para a nossa equação polinomial do segundo grau. Isso significa que substituindo o x aqui e aqui por menos 1 quinto, com todo cuidado, com todo cuidado, utilizando parênteses, fazendo tudo bem bonitinho. Você vai ter uma expressão numérica aqui, cujo valor de fato é igual a zero. O mesmo acontece se você substituir x aqui e aqui por 7. Você vai ter uma outra expressão numérica, cujo valor também será zero. Isso só acontece substituindo x por um dos elementos deste conjunto. É por isso que ele é o conjunto solução. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus